Música Foi uma realização de um grande sonho nosso, né amor? Não, é surreal Pois é, uma nova etapa na vida da gente agora Eu tô muito feliz, eu não caio a ficha em mim ainda Tô muito feliz Tá caindo a ficha, viu? Palhaçada Quem fala primeiro, eu ou tu? Você é palhaçada, essas boas Moza! Não, mas quem vai falar primeiro, eu ou você? Quem vai falar o quê? A novidade que a gente vai contar E você? Você? Você, Laura, é você que tá carregando É você que tá carregando aqui O quê? Vai contar logo pra todo mundo, Ana Já tá no título do vídeo, Lézer Espera Uma, duas e meia e... Foco, 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 foco Oi, meu bem Tudo bem? Gente, finalmente viemos aqui nós dois Mo... Isão Que preguiça Eu nem acredito, mano Porque a gente tá fazendo isso Não, mas é sério A gente veio contar uma coisa muito especial pra vocês Já tá... Não é isso Não tô grávida Não estou grávida Infelizmente... Não vai ser agora Vai demor... Assim... Demorar não Vai não Vai não Quando Deus quiser Mas não é o que a gente pretende agora Falando bem sério Temos uma novidade pra contar pra vocês Que já tá no título do vídeo Caramba E que foi uma realização de um grande sonho nosso Né, amor? Não, é surreal Uma realização de um grande sonho De um grande sonho mesmo Que a gente achou que a gente ia realizar esse sonho Assim, tipo, daqui a dois anos A gente tava planejando daqui a três anos A gente vai se mudar Nós vamos se mudar Dessa... Desse apartamento A gente passou um ano aqui Um ano, certinho Foi a primeira vez que a gente saiu de casa, né? Foi Olha, o primeiro ano de casamento não é fácil Não foi fácil Mas foi ótimo Foi ótimo, eu gostei Eu também gostei A gente passou um ano aqui A gente viveu muita coisa nesse apartamento Muita coisa Só que chegou a hora de dar tchau a essa parede Que eu fiz A esse quadro que eu planejei Que o povo disse que era brega Mas eu fiz Que nessa camisa Brega igual a camisa Mas a gente é brega mesmo Isso aí não tem problema a gente afirmar Eu não sou brega não Somos brega sim Eu não sou não Somos, amor Sou style Pronto, eu sou brega O amor é brega E aí a gente viveu muita coisa Mas é hora de dar tchau, né? Tudo isso E viveu uma nova história Pois é Uma nova etapa na vida da gente agora Uma casa Vamos ter essa experiência Laura nunca morou em casa Eu já morei em casa Mas quando eu era muito nova Eu também já morei em casa Quando eu era muito novo Mas depois de velho assim A gente não teve Nenhuma experiência com casa A gente vai ter agora É, então a gente vai se mudar Desse apartamento, né? Esse apartamento começou a ficar muito pequeno A gente pra receber pessoas Já não dava mais E é um apartamento que limita muito a gente Porque ele é todo projetado já Então a gente não pode mexer muita coisa É um apartamento alugado Então a gente não podia mexer muita coisa E a gente já queria se mudar Porque pra trabalhar Gente, a gente trabalha junto A Laura aqui usa a casa todinha Pra gravar O escritório de Maico De uma hora que eu chegava aqui E aí tipo A sala, a cozinha, o quarto e o outro quarto Todo cheio de coisa de Laura Gravando Em todos os cenários da casa Todos O escritório de Maico Era na mesa de jantar Então a gente jantava com o computador Então a gente disse Não, vamos se mudar Mas A gente pensou em se mudar Pra um apartamento maior Mas a gente não pensou Em se mudar pra uma casa E que casa Que casa do caramba Assim, você diz Laura, você imaginava Não Não imaginava Não, mas não imaginava mesmo Tu imaginava? Não Não passava na minha Não, gente Eu queria dizer que você nem entrasse Na minha cabeça Não passava pela minha cabeça Que um dia Eu pudesse morar Do jeito que a gente vai morar E tão rápido, né? E tão rápido Eu imaginava, amor Eu imaginava que a gente ia morar Numa casa Ou num apartamento legal Mas eu não sabia que ia ser tão rápido É, pronto, é isso Não imaginava que seria tão rápido Pra gente se mudar, assim Pra uma casa desse porte Desse nível A gente vai se mudar pra uma casa Num condomínio fechado, né? Que é mais segurança pra gente Uma casa de primeiro andar Uma casa que tem closet Eu achei a casa Nossa cara, amor A cor da casa A cor da casa é a nossa cor favorita De tudo É cinza Com branco É, a casa é bem novinha É nova a casa Não, é incrível Assim, é surreal Quando a gente para pra pensar assim Antes que pergunte A casa é alugada É, a gente Não pergunta muito Que se vocês compraram, não A gente alugou A gente alugou E a gente não sabia Tipo assim Como é a experiência de morar em uma casa A gente sabe a experiência de morar no apartamento Mas na casa a gente não tem experiência Ou seja, a gente não ia comprar uma casa Sem ter experiência de morar em uma casa Entendeu? É, então A casa é alugada também A gente tem o nosso planejamento financeiro A gente tem a nossa estratégia financeira Então assim Pra gente Hoje É melhor a gente alugar um imóvel Do que a gente comprar um imóvel Eu sei que o sonho de comprar a casa Todo mundo tem sonho de comprar mesmo Só que no momento A gente não tá com essa estratégia de compra Nossa estratégia financeira é alugar A gente não sabe o dia de amanhã A gente não sabe se a gente vai ficar em João Pessoa A gente não sabe se a gente vai morar em Recife A gente não sabe se vai morar em São Paulo Então tudo pode acontecer A gente não quer comprar um imóvel Pra depois sair E botar pra alugar E colocar pra alugar Pra gente não Porque com o dinheiro de um imóvel Se você fizer um investimento e der certo Você tira muito mais do que um aluguel Ou seja Tem que balancear isso Aí entra numa parte financeira Que cada casal, cada pessoa Tem a sua própria forma de fazer Esse apartamento é alugado também Os casais Tenham planejamento financeiro Tenham uma proximidade com o gerente dos seus bancos É porque é mais fácil da gente Converse Gente, converse Procure saber das coisas Youtube tá aí Internet tá aí Pra saber de muita coisa Planejamento financeiro E é ótimo A gente não sabia de nada Eu não sabia de nada Eu sabia algumas coisas que eu procurava Claro que não sabia de nada Mas sabia de guardar dinheiro Guardar dinheiro Ela sabe guardar Guardar dinheiro é comigo, gente Mas a gente tá muito feliz Quando a gente pensou em se mudar Mas que é a mesma A história se repete Como assim? Porque esse apartamento Quando a gente veio se mudar A gente só olhou A gente só olhou ele E foi igual a casa A gente só olhou a casa Não tem como eu fazer um estúdio Por quê? Porque só tinha um quarto disponível E quando vinha a visita Era A gente não podia receber visita Porque tipo Era um quarto nosso E um quarto de estúdio de Laura As visitas que chegavam Tipo A gente colocava no colchão em Flávio Tipo Vinha a família de Laura Minha família Os amigos A gente fazia alguma coisa aqui Pronto Já acabava Já acabava E fora que a gente Tipo Não pode fazer barulho Até altas horas Uma série de coisas Maicon sempre quis morar em casa Foi Eu sempre quis morar em casa Eu amo apartamento Apartamento pra mim Acho que é o meu ideal De moradia Mas a gente vai testar Um ano morando na casa E vamos ver Se a gente vai comprar Mesmo a casa Ou se a gente vai comprar Um apartamento Onde a gente vai Ou a gente comprar Um terreno E construir a própria casa Que é o meu sonho Esse é o sonho de Maicon Só que não é o meu Vê A gente tem muita coisa assim Que é diferente Que a gente tem que conversar Mas na casa Eu já gravei O tour pela casa O próximo vídeo Que vai sair É o tour pela casa Então na casa A gente vai fazer Um estúdio Pub Uma boate Dentro da casa Uma boate Lá O boate é dos anos 80 Mas é porque Às vezes a pessoa fala pub E o povo não sabe o que é Sabe Sabe Pub Lugar pra tomar uma A gente vai fazer Uma boate Na casa A gente vai fazer O meu estúdio Todo projetado Uma super penteadeira Quem vai assinar O projeto da casa É a linha arquitetura Que é o escritório Da minha irmã Laís Então A casa já tem Praticamente tudo Todos os elétrons Já tem A casa é nova A gente só vai dar A nossa cara Tipo O sofá Mesa Cadeira É que nem aqui Quando a gente chegou Já tinha praticamente tudo A gente só trouxe o que? É cama Sofá a gente não tem Que era a cama de Laura Graças a Deus A gente não tem Porque agora A gente vai poder Comprar o sofá A gente não tem cara TV foi o pai de Laura Que deu A gente vai comprar tudo Eu vou levar vocês Pra a gente passar Por isso juntas Eu tô muito feliz Eu não caio A ficha de mim ainda Eu acho que vai cair Quando eu coloco Quando a gente fizer A mudança E quando a gente Tipo Quando a gente não tiver Aqui Mas o apartamento Tipo É só lá É Porque agora A gente tem os dois Tem os dois Tá com os dois A gente tá com a casa E com o apartamento Porque a gente vai entregar Esse apartamento Mas no momento Quando eu disser assim Só tem a casa Não tem mais pra onde ir Não Aí cai a ficha Porque assim O que eu penso Parece que é uma casa Assim de veraneio Parece Quando a gente vai Ontem a gente fez um churrasco lá Aí tipo A gente ficou lá Bem de boa Dormiu lá Laura tava com a sensação De tipo Vamos voltar pra casa Vamos voltar pra casa Mas a gente tava em casa É Mas não caiu a ficha em mim Foi engraçado A primeira vez que foi Todo mundo pra casa Eu, pai e mãe Aí pai Eu olhava pra casa Mãe Eu olhava pra mim Eu olhava pra pai E a gente ficava Meu Deus do céu Como assim Eu estou morando Nesse lugar É Surreal Como Deus faz As coisas acontecem Muito rápido Quando eu paro pra pensar Faz um ano Que eu entrei nesse apartamento E eu entrei A gente entrou Nesse apartamento Sem saber Como a gente ia se manter Nesse apartamento Não, eu tava só contando Com o dinheiro do meu trabalho Né Que eu trabalhei Na época Eu trabalhava fixo E um ano se passou E a gente tá entrando na casa Fomeu Muita coisa mudou, né Eu saí do meu trabalho A gente tá só com a empresa Da gente Tamos trabalhando juntos Que é a melhor coisa Gente, tem um escritório Projetado assim Vai ser bom Que eu não vou almoçar Incrível Aqui eu almoçava Eu olhava o computador aqui Era almoçando E comendo aqui Aí daqui a pouco Mistura as coisas Vida pessoal Com vida profissional Mas e aí Tá feliz? Poxa, eu tô feliz Já quero fazer outro churrasco Ai, Michael Eu amo a festa, gente Tô Muito feliz Tá caindo a ficha, viu? A minha não tá tão Tá caindo Não cai a ficha Parece mentira Mãe, que é verdade Lógico que é verdade, né Naura Aquela casa imensa Imensa Só nós dois Não, mas tem que ter Jejeito Eu vou adotar um cachorro Um cachorrinho lá Pequenininho A bostinha desse tamanhinho Assim, ó Só mija no cantinho dele Michael, para Você não tem noção, não Das coisas É muita responsabilidade Um cachorrinho, né? Michael, uma casa Daquele tamanho, Michael Tem que ter um cachorrinho Quem acha que deve ter um cachorrinho Coloca um legalzinho assim A gente vive viajando Ele vai ficar sozinho, né? Não, não vai ficar sozinho, não Fica no hotelzinho Fica com os tios dele Com o avô dele Com as tias dele Com o Vitória Com a maninha Ele vai ser bem querido Quem acha que a gente deve ter um cachorrinho Bota assim Hashtag queremos cachorrinho Vamos virar latazinha Bem safadinho Tô feliz Tô feliz Tô feliz Mas não caiu a ficha ainda pra mim, gente É, mas é assim mesmo Uma hora cai É muita responsabilidade também, né? Casa é linda Tudo linda Muita responsabilidade A casa é muito grande É uma nova fase pra gente É uma nova fase da vida da gente É, se arrisquem nas coisas de vocês também A gente tá se arriscando Muito Meu Deus, é muito arriscado Muito arriscado Porque, tipo, Laura saiu da faculdade dela Do oitavo período Isso já foi um risco Não foi Você saiu do seu trabalho Que é um concurso Mas foi, era concursado Concurso público Agora a gente tá dando um passo enorme Na nossa vida Que é A casa Bom É isso Essa é a novidade Nós vamos nos mudar Vamos morar Numa casa gigante Linda Linda Vai ter cenário pra vocês Vários cenários Vários Vários tudo Vocês vão estar sempre com a gente Acompanhando tudo lá Já gravei o tour completo Mostrei tudo, 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 tudo Vocês vão conhecer a casa Espero muito que vocês gostem Espero muito que vocês gostem dessa novidade Espero muito que vocês fiquem felizes com isso E que isso sirva de motivação pra vocês Da mesma forma que aconteceu com a gente Pode acontecer com vocês Acontece pra todo mundo A luz brilha pra todo mundo Todo mundo tem uma estrelinha aí É só acreditar nela e ir Com fé E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Clique em gostei Se inscreve aqui no canal E aguardem que vai ter muito mais coisa sobre a casa nova Nesse vídeo vocês já puderam ver um pouco como é a casa Vai ter muita coisa Diário de decoração A minha penteadeira Vlog da mudança Vlog da mudança Que depois do tour vai entrar o vlog da mudança Muita coisa É isso Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Fiquem com Deus E acompanhem a gente E até a próxima Vou gravar todas as farras Vou gravar todas as farras pra vocês Mas já deu tchau pra essa casa Como é que eu sou? Tchau Ai Meu percoço Tchau casa Pra não tirar essa camisa né Não vai ficar com ela Eu vou sair daqui com essa camisa no meio da rua Irmão Aqui é o nosso jardim né Vamos pra parte de fora Aqui é o nosso jardim Então entramos aqui Aqui é a sala da nossa casa É... Calma Eu tô um pouco na reposta Aqui... Já é a porta aqui Nós vamos ter uma boate na nossa casa Música Tchau 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 Tchau